Você sabia que no Mato Grosso está localizada a maior cratera provocada por um asteroide na América do Sul? Pois é, há quase 250 milhões de anos, uma enorme rocha espacial de quase 2 km de diâmetro viajava pelo espaço a mais de 64 mil km por hora, quando colidiu com a Terra no exato local onde hoje está Araguainha. O terceiro menor município brasileiro com apenas 956 habitantes, no sudeste de Mato Grosso. O forte impacto do asteroide abriu um enorme cratera com mais de 1.300 km², onde caberia toda a região metropolitana de São Paulo. A colisão destruiu e matou instantaneamente tudo que estava num raio de 250 km e causou um fenômeno de aquecimento global, enormes terremotos e tsunamis. Os cientistas acreditam que o impacto pode ter provocado uma extinção de 90% das espécies que habitavam o planeta. Se você curte o Mato Grosso como a gente, deixe o seu like. Martinello, Mato Grossense de alma e coração.